Devido a uma doença sem diagnóstico, mas com alguns fatores semelhantes ao autismo, Mariana Carneiro não fala e anda pouco. Mas com o auxílio de uma cadeira de rodas e o amor da família, ela leva uma rotina tranquila de cuidados com a saúde e de atividades diversas. Na busca por uma ação que fortalecesse o laço entre pai e filha, que Maurício Pimentel mantém com Mariana, surgiu a iniciativa de começar a correr. Hoje, a corrida é um esporte praticado por toda a família. No início, Maurício corria na pista de corrida da UFSM. Depois de atingir os três primeiros quilômetros com o Mare, surgiram as dificuldades. O empresário resolveu entrar em contato com uma assessoria esportiva. E com o acompanhamento de profissionais da Golfit, o atleta passou a seguir uma rotina regrada, possibilitando que em pouco tempo, a dupla estivesse pronta para participar do primeiro desafio. Em 2019, Maurício e Mari participaram de uma meia-maratona em Florianópolis, onde cumpriram um percurso de 21 quilômetros. Com a pandemia, o espaço de treinos mudou e pai e filha têm corrido pelas pistas do aeroporto. Agora, na companhia de Ilza e Pedro, que também se apaixonaram pelo esporte. A história de Maurício e Mariana faz parte do projeto Mais Inspiração. No mês de aniversário do Diário de Santa Maria, acompanhe as nossas contracapas que buscam trazer mais inspiração para os seus dias.